Música Fala aí galerinha beleza? Hoje ninguém tá aqui falando merda, só eu mesmo E dessa vez com o tal do Scrap Mechanic E ele vai fazer uma piche o arte do Pikachu Vamos ver no que vai dar Música O Monequezinho Rápido Música Gostando mais da música do que da construção Música 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 M Mau galera e porque um game ligou Mas ai eu esqueci de voltar a gravar Mais eu vou mostrar como ficou Só pausar para ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.